Trava de Estrava 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 Arranha, aranha, aranha, vem aranha, aranha, aranha Trava, destrava, trava, trava, língua Trava, destrava, trava, trava, língua O tempo perguntou ao tempo Quando o tempo tempo tem O tempo respondeu ao tempo Que o tempo tem tanto tempo Quando o tempo tem O tempo perguntou ao tempo Quando o tempo, o tempo tem O tempo respondeu ao tempo Que o tempo tem dando tempo Quando o tempo tem Trava, destrava, trava, trava, trava a língua Agora nós iremos conhecer Alguns trava-línguas Leia uma palavra de cada vez Bem devagar A moça Márcia Amassa, amassa E faz com a massa Uma mal assada, mal assada Leia e bata palma No início de cada palavra Vendem-se Barato Botas Bordados Bonitos Belas Bonecas Vendem-se Bem Bolos Bótulas Biscoitos Bilros Bilboquê Vendem-se Bastante Batom Batatas E Barcos Leia em dupla Leia em dupla Brinque com as palavras E divirta-se Que cantoria Que cantoria cantará A encantadora Catarina Catarina cantará uma cantoria Cantarolante Leia sozinho e brinque com as palavras Depois Leia apenas as palavras destacadas É um dedo É um dado É um dia É um dia É um dado É um dedo É um dedo É um dia É um dado É um dado É um dedo É um dia É um dia É um dedo É um dado As palavras destacadas são Dedo Dado Dia Leia Memorize E recite Em dupla Diga cinco palavras Que rimam com doce O doce Perguntou para o doce Qual é o doce mais doce Que o doce de batata doce O doce respondeu para o doce Que o doce mais doce É o doce de batata doce Agora você vai pensar Em cinco palavras Que rimam com doce Leia bem rápido Feijão Melão Pinhão Mamão Meijão Malão Feinhão Pimão Feijão Feilão Manhão Memão Majão Pilão Manhão Feimão Estudo em casa Atividade quinze Na questão um Você vai ler a frase E vai circular todas as palavras que começam com a letra R O rato roeu a roupa do rei de Roma Na questão dois você irá representar essa frase, esse trava-língua com um desenho Questão três Leia as palavras a seguir, complete os quadros A primeira palavra que aparece é a palavra Rato Aí você vai completar Qual é a primeira letra do rato? Quantas letras tem na palavra Rato? Quais letras existem na palavra Rato? Agora a palavra Rei Qual é a primeira letra? Quantas letras tem? E quais são essas letras? A palavra ROUPA Qual é a primeira letra? Quantas letras tem nessa palavra? E quais são essas letras?